Olá, seja bem-vindo a este canal no YouTube. Meu nome é Valéria Guizo, sou eu que gravo as meditações e as aulas que estão disponíveis nesse canal. É com muito amor que eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência. Espero que essas meditações que tanto bem me fizeram, que façam bem a você também. E esse ato de compaixão seja um ato que não pare aqui, entre mim e você, mas que com a sua inscrição no canal e com o seu joinha nas meditações ou nas aulas, esse canal possa chegar a outras pessoas e fazer bem também a outras pessoas. Compartilhar é um ato de compaixão. Gratidão. Namastê. Vem meditar. A respiração consciente serve também para a ampliação da consciência. Observe sua respiração. Ao exalar, desapegue-se do que não serve mais. Solte. Relaxe. Desapegue-se e fique em paz. Observe o ar que entra, o ar que sai pelas narinas e vive em si a perfeita paz interior. Na próxima exalação, Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semi-abertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Observe o seu corpo físico E acomode-se com conforto. Ajeite a roupa para que não incomode durante esta meditação orientada. Observe-se. Mesmo se for difícil observar a respiração, Tente manter a atenção no ar que entra e no ar que sai pelas narinas. É maravilhoso perceber com consciência a respiração natural, espontânea. Enquanto respira com consciência, descontraia todo o seu corpo. Relaxe. 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 Do livro Silêncio, o poder da quietude em um mundo barulhento, de Thich Nhat Hanh, um monge zen budista vietnamita, percursor do mindfulness, da tensão plena. Ouvindo junto aos nossos ancestrais, As pessoas costumam pensar que seus ancestrais estão mortos, mas isso não é verdade. Se estamos vivos, nossos ancestrais continuam vivos dentro de nós. Nossos ancestrais transmitiram a si mesmos para dentro de nós, com os seus talentos, suas experiências, sua felicidade, seu sofrimento. Eles estão completamente presentes em todas as células do nosso corpo. Nossas mães, nossos pais, estão todos dentro de nós. Quando ouvimos o sino, podemos convidar todas as células do nosso corpo a acompanharem o mesmo som. E neste momento, nossos ancestrais de todas as gerações poderão nos seguir na mesma direção. Se soubermos ouvir, a paz penetrará em todas as células do nosso corpo. E não seremos os únicos a desfrutar de paz e relaxamento, mas todos os nossos ancestrais poderão desfrutar esse maravilhoso momento. Talvez, em suas vidas, essas pessoas tenham passado por grandes sofrimentos, sem muita oportunidade para serem felizes. Dentro de você, porém, elas terão essa oportunidade. Ao falarmos em ouvir, costumamos pensar em ouvir as pessoas ao nosso redor. Mas existem outros tipos de escuta. Como mencionamos anteriormente, ouvir a nós mesmos é o primeiro passo para sermos capazes de ouvir os demais. O que descobriremos, se ouvirmos o som do interior do nosso corpo, é que não existe uma voz única, separada de nós mesmos, vindo do nada. Eis um dos insights que surgem quando praticamos Mindfulness. Descobrimos o quão profundamente conectados estamos com todos os que vieram antes da gente. Somos uma comunidade de células e todos os nossos ancestrais vivem dentro de nós. Podemos ouvir suas vozes. Podemos ouvir suas vozes. Basta querer escutá-las. Observe sua respiração agora. Ouvindo com a mente do silêncio todo canto de pássaro e todo murmúrio dos galhos de um pinheiro ao vento falará para nós. Faça uma respiração profunda e lenta. Movimente-se devagar e prepare-se para retornar. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizo, estrutura de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do riso. Gratidão. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizo.